Boa tarde, estamos iniciando a pauta da reunião número 676 do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações do dia 22 de novembro de 2012. Alguma essa pauta? Então, vamos para a aprovação da ata, de duas atas, que estavam das atas da reunião número 674, que eu não sei se o Paulo Lutz estava? Estava, foi a primeira. Foi a sua primeira. E a... não, mas ele participou só de uma reunião. Ah, essa é a terceira? Isso. Então, é a ata da reunião número 674 e a número 675. Aprovação da ata. Então, aprovado a ata. Então, ok. Então, vamos para os destaques. Eu não tenho nenhum. Dr. Rodrigo Zerboni. Presidente, eu tenho... Eu queria retirar dois processos de pauta. São os itens 2.14 e 2.17. Eu também não tenho nenhum destaque. Boa tarde, Sr. Presidente. Não tenho nenhum destaque. Ah, tenho sim, tenho sim. O 3.20. Dr. Jabas. Boa tarde a todos. Eu tenho destaque do item 4.16. Ok, eu não tenho destaque de nenhum outro conselheiro. Dr. Zerboni disse que também não tem, né? Dr. Paulucci. Eu tenho sim. Eu tenho 4.1 do conselheiro Jarba do Valente. Dr. Jarba, destaque de alguém? Não, nenhum destaque. Então, vamos para as matérias que foram aprovadas por unanimidade, conforme relato e voto do relator. Pauta do conselheiro Rodrigo Zerboni e itens aprovados por unanimidade. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44. Pauta do conselheiro Marcos Paulucci, itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19. Pauta do conselheiro Jarbas Valente, itens 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15. Essas matérias constantes da pauta do dia 22 de novembro de 2012 foram aprovadas por unanimidade, conforme voto e relato do relator e estarão disponíveis no site da agência tão logo que termine esta reunião. Iniciando a pauta. Pauta do conselheiro Marcos Paulucci, itens 3.20, processo número 5350014450, de 2006, termo de compromisso, interessado Telemar, Norte e Leste SA, processo em pedido de vista, conselheiro relator Rodrigo Zerboni. Pautada na reunião do conselho diretor de número 661, foi concedida a vista a conselheira Emília Ribeiro. Ok. Bem, seu presidente. Cuido presente de votos de manifestação no julgamento de processo administrativo que tem como objeto a certificação do cumprimento das obrigações acessórias constantes das cláusulas 3.4, 4.1 e 7.2 do termo de compromisso de ajuste de conduta celebrada entre a Anatel e a Telemar, Acerca da Implementação de Atendimento Pessoal aos Usuários do STFC. As mencionadas cláusulas apresentam a seguinte redação. Especificamente, vou falar da 3.4. A compromissária dará ampla publicidade junto aos usuários dos municípios ou localidades onde o atendimento pessoal for implementado a partir da implementação de cada ponto de atendimento. A proposta inicial apresentada pelo relator, constante na análise nº 274, barra 2007, GC-PJ, de 18 de julho de 2007, do ex-conselheiro Pedro Jaime, Consiste, em síntese, em considerar cumpridas as obrigações acima descritas, com exceção da comprovação da publicidade referente ao ponto de atendimento no município de Altamira, no estado do Pará. Além disso, o relator entendeu haver indícios de prática de óbvio à fiscalização, em virtude da apresentação de informações contraditórias a respeito da publicidade referente ao ponto de atendimento no município de Pariconha, no estado de Alagoas. Em sentido diverso, a análise nº 69, barra 2007, do conselheiro Bedrã, de 23 de 8 de 2007, propôs acompanhar o voto consubstanciado na análise do conselheiro Pedro Jaime, já citado, e em relação à divulgação e implementação do ponto de atendimento em Periconha. Não acompanhar o voto consubstanciado na referida análise, no que se refere à proposta de instauração de pado contra aquela empresa para apuração de possível óbvio à atividade de fiscalização. E a proposta de sanção de multa a Telemar por descumprimento em relação ao ponto de atendimento implementado em Altamira, no Pará. Por derradeiro, cumpre mencionar a apresentação do voto nº 46, 2012, do conselheiro Zerbone, em que se encontra consignada a seguinte proposta. Acompanhar os fundamentos e as conclusões do voto nº 69, 2007, do conselheiro Bedrã, exceto quanto ao município de Periconha, no estado de Alagoas, cuja publicidade da implementação do ponto de atendimento não restou demonstrada. Aplicar a sanção de multa a Telemar Norte e Leste, no valor de R$ 1.840.000,00, em relação ao município de Periconha, ou seja, pela não divulgação. Ressalta-se ainda que o mencionado voto discutiu em sede preliminar acerca da validade, manutenção e subsistência das manifestações já registradas nos autos, quais sejam o voto do conselheiro Pedro Jaime e o voto do conselheiro Bedrã. E concluiu por sua manutenção com amparo no parecer nº 182-2010-PFE-ANATEL, de 18 de fevereiro de 2010. Se reunir do presente de voto, apresentar proposta alternativa, tanto quanto ao mérito como à questão preliminar, conforme passa a expor. Questão preliminar. Do exame dos autos, observo que a matéria foi primeiramente inserida na pauta, na reunião do Conselho Diretor nº 444, ocasião em que foi exercido o direito de vista por parte do conselheiro Antônio Domingo Bedrã. Na reunião nº 446, foi apresentada e aprovada a análise nº 51 do conselheiro Bedrã, que propôs a prorrogação do prazo do pedido de vistas até 29 de agosto de 2007. Já na reunião nº 449, o Conselho Diretor autorizou a prorrogação do pedido de vista por mais 60 dias, conforme solicitado pelo conselheiro Antônio Domingos Bedrã, segundo a ata, o item 5.3 da respectiva ata da reunião. Não há, portanto, registro em ata quanto à apresentação da análise nº 69 do conselheiro Bedrã. Observe-se, portanto, que a manifestação do conselheiro Bedrã, seja por meio de análise ou por meio de voto, deve ser apresentada no fórum de deliberação competente. Caso isso não ocorra, a omissão não se supre pela mera juntada do documento aos autos. No caso concreto, não ficou comprovada a apresentação da análise nº 69 pelo conselheiro Bedrã em reunião do conselho diretor. Ao contrário, a ata nº 449, ocasião em que poderia ter sido apresentada, registra a deliberação incompatível com a prolação do voto de mérito. Dessa forma, peço vênia para divergir parcialmente das considerações testidas no voto do conselheiro Zerbone, o voto nº 46, de 2012, de 3 de agosto de 2012. Sobre a questão preliminar, por entender que a análise nº 69 do conselheiro Bedrã, por não ter sido apresentada no fórum de deliberação adequado, não deve ser considerada como manifestação válida sobre o mérito do processo. Adicionalmente, voto pelo seu desentranhamento do processo da referida análise. Bom, vamos passar pela questão do atendimento de Altamira. A situação verificada no município de Altamira corresponde a uma alteração de endereço de ponto de atendimento que for implementado em data anterior à celebração do TECAC. No caso de Altamira, verifica-se que, antes da celebração do TECAC, em termos de ajustamento de conduta, já havia ponto de atendimento instalado. Por conseguinte, não há que se falar em ajustamento de conduta para este caso, tendo em vista que ela já estava conforme o exigindo a regulamentação. A alteração de endereço deste ponto de atendimento, portanto, não pode ser considerada como o inclusa nas obrigações do TECAC. O aqui exposto, todavia, não elide eventual irregularidade da conduta, que, no entanto, deverá ser apurada em processo próprio, em confronto com o disposto no artigo 41, parágrafo 1º, do regulamento do serviço telefônico fixo comutado vigente à época dos fatos aprovado pela resolução nº 85, de 30 de dezembro de 1988. No recorrer para o processo, observou-se que a Telemar apresentou informações contraditórias a respeito da publicidade à implementação do ponto de atendimento de Pariconha, no estado de Alagoas. Nos termos do informe nº 45, barra 2007, da SPB, de 14 de fevereiro de 2007, tal conduta deve ser caracterizada como óbice de atividade à fiscalização. Divide do posicionamento da área técnica, por entender que a conduta da Telemar não resultou efetivamente em óbice ou dificuldade ao exercício da atividade de fiscalização. O que se deve avaliar é se os dados fornecidos são ou não suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação assumida. Em caso de suficiência ou mesmo contradição entre as informações apresentadas pela Telemar, a conclusão há de ser pela não comprovação do adimplemento e não por imposição de óbice à fiscalização. Do cumprimento da obrigação da divulgação da implementação do ponto de atendimento de Pariconha no estado de Alagoas. Na esteira do que foi desenvolvida no parágrafo anterior, entendo que a Telemar não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar o cumprimento da obrigação de dar publicidade à implantação do ponto de atendimento na localidade de Pariconha. Diante dessas razões, entendo que deve ser considerada, não cumprida até o presente momento, a obrigação de dar publicidade à implantação do ponto de atendimento de Pariconha. Quanto ao valor da multa a ser aplicada em razão desta infração, recorro aos fundamentos expostos no parecer nº 1201-2012 da PFE, de 5 de novembro de 2012. Tal opinativo foi elaborado em resposta à consulta formulada por meio do memorando nº 900-2012 do gabinete da ex-conselheira Emília Ribeira, que em sua primeira parte indaga a respeito do termo final para a contagem da multa diária, caso o Conselho Diretor venha confirmar o entendimento de que a obrigação de dar publicidade à implantação do ponto de atendimento de Pariconha não tenha sido cumprida até o momento. Nesse esforço, a Procuradoria retoma a argumentação já expedida no parecer nº 151-2010, de 9 de fevereiro de 2010, para sustentar que não há que se falar em termo final para cálculo de multa diária que não seja o completo adimplimento da obrigação. Quanto ao caso concreto em análise, sustenta, item ponto 23 do recitado parecer, Deste modo, uma vez que até o momento não houve apresentação por parte da interessada de documentação idônea para a comprovação da publicidade relativa à localidade de Pariconha, entende esta PFE que a multa diária continua correndo até o presente momento. Nesse sentido, somente com a comprovação pela Telemar de que efetuou a publicidade do ponto de atendimento pessoal da citada localidade, ou seja, com o cumprimento da sua obrigação, é que se estancará a fluência da multa diária, não se limitando, pois, a sua contagem ao término de vigência do TECAC em 31 de dezembro de 2005. Item 31 do referido parecer, Vê-se, portanto, que não há que se correlacionar o fim do cômputo da multa diária com a data de vigência do TECAC. Sendo certo que a fluência da multa diária somente alcança o seu final com o efetivo cumprimento da obrigação prevista no instrumento. Somente com o atendimento das obrigações contidas no termo, ainda que algumas se dêem intempestivamente, é que a finalidade pública do compromisso restará alcançada. Em seguida, postas essas considerações, conclui essa procuradoria que a multa diária para a localidade em Riste permanece contínua até o momento, e somente se encerrará com o cumprimento das obrigações de publicidade pela Telemar. Em virtude dessa premissa, ante a não comprovação pela Telemar da efetivação da publicidade do ponto de atendimento de Pariconha, no estado de Alagoas, e ainda tendo-se em conta que até o presente momento continua fluindo a multa diária, sugere-se, por razões de efetividade da tutela ser proferida pela Anatel e em garantia do TECAC firmado, que a mesma decisão que impuser a compromissária a multa diária pelo descumprimento do TECAC determine também à Telemar que proceda à realização da publicidade do ponto de atendimento em prazo a ser estabelecido pelo Conselho Diretor e que, nesse mesmo prazo, haja o envio à agência de comprovação do cumprimento da decisão. Feita essas considerações, senhor presidente, impõe-se reconhecer a existência de obstáculo prático à aplicação da sanção de multa diária no presente caso, uma vez que seu valor final ainda não pode ser definido. Diante do quadro de inadimplência da interessada, tal valor continua sujeito ao acréscimo diário. Nesse sentido, entendo pertinente adotar parcialmente, de forma prévia, a sugestão consignada no item 33 do parecer citado anteriormente da Procuradoria, de 5 de novembro de 2012, no que toca a determinação de realização da publicidade do ponto de atendimento em questão. Portanto, propõe previamente a liquidação e consequente aplicação da sanção de multa diária pelo descumprimento de obrigações de publicidade à imposição do ponto de atendimento de pariconha, determinar que a telemar, no prazo de 15 dias, a contar da intimação da presente decisão, proceda à realização da publicidade do referido ponto de atendimento e encaminhe a Anatel a respectiva documentação comprobatória, uma vez que, apresentada a tal documentação, os autos deverão ser restituídos ao Conselho Diretor para a complementação da decisão. Diante do exposto, peço vênia para discordar parcialmente das propostas constantes na análise do Conselheiro Pedro Jaime e do voto do Conselheiro Zerboni, na forma da conclusão seguinte. Conclusão. Diante do exposto, propõe a declarar insubsistente a análise número 69 do Conselheiro Bedran, de 23 de agosto de 2007, e determinar o seu desentranhamento dos presentes autos. b, determinar a superintendência de serviços públicos que intime a Telemar Norte e Leste S.A., para que, no prazo de 15 dias a contada intimação, proceda à devida publicidade do ponto de atendimento da localidade de Pareconha, no estado de Alagoas, e encaminhe à agência a respectiva documentação comprobatória. e, por fim, letra C, determinar que, após a apresentação da documentação mencionada na análise, na linha B, desculpe, ou após transcorrido o prazo ali fixado, sem manifestação do interessado, sejam os autos restituídos ao Conselho Diretor para complementação de decisão. É como considero, Sr. Presidente? Em debate, eu tenho duas questões que eu considero importantes, até porque pode ser que apareçam outros casos, mas eu acho, Paulo Lúcio, que o item A, esse caso aqui, não é caso de desentranhamento dos votos do Bedrã dos Altos. O voto está lá. Na verdade, a análise dele está lá. Quer dizer, você não tem como retirar essa análise dos altos, dos processos. Primeiro porque ficaria muito, vamos dizer assim, ficaria fora do procedimento, já que tem várias votações onde o conselheiro apresenta o voto e é derrotado, e a análise fica nos altos. Quer dizer, isso não tem nenhum prejuízo ficar a análise do conselheiro lá. E, numa outra questão, que também, pelos mesmos motivos da questão do conselheiro Bedrã, também na ata, nós vimos aqui, também não subsiste o voto do Pedro Jaime descrito também na ata. Então, na realidade, nesse caso, é o caso dos dois votos, dos dois votos, ou, desculpa, das duas análises, não ser considerada, muito embora ela possa estar nos altos. Bom, permita-me, presidente, em relação à primeira questão, do desentranhamento, é uma questão um pouco diferente em relação ao voto vencido, porque o voto vencido consta em ata. Esse voto do conselheiro Bedrã não constou em ata, muito pelo contrário, a ata diz que houve uma prorrogação de pedido de vista. Então, eu entendo que seja um pouco diferente. Em relação ao segundo ponto do Pedro Jaime, do conselheiro Pedro Jaime, realmente não consta na ata a apresentação do voto. No entanto, na ata número 444, ele como relator, e há o pedido de vista do conselheiro Bedrã. Deixa eu falar. Se há o pedido de vista do conselheiro Bedrã, é porque houve realmente a apresentação de um voto pelo relator, porque não teria como o conselheiro Bedrã pedir vista sem a apresentação de um voto. Então, eu entendo que seja um pouco diferente em relação ao voto do Pedro Jaime, que realmente também não consta em ata, mas ele era o relator, e o voto do conselheiro Bedrã, que não consta em ata. Deixa eu fazer um esclarecimento também, como relator, e justificar o meu voto. Eu acho que exatamente... Esse fato demonstra bem que a gente não tem um caso tão simples assim de ah, não está na ata, logo não existe. Porque se formos levar o pé da letra, o voto do Pedro Jaime também não existiria, porque não está em ata. Mas o conselheiro Paulucci está fazendo uma construção lógica de que, bom, se houve o pedido de vista, e que faz sentido, é porque houve o voto e provavelmente a ata que tem algum erro na sua elaboração. Pelo mesmo motivo, eu considerei, e aí refleti muito antes de dar meu voto, inclusive, quando apresentei o voto, ressaltei esse ponto, que a ata não constava para a olação do voto, mas considerando a situação dos autos, especificamente, ficava a mim, isso é uma avaliação pessoal minha, que ficou demonstrado para mim que efetivamente o conselheiro Bedran apresentou o voto em reunião. Até porque, se a gente for ver as atas, o conselheiro Bedran já tinha pedido prorrogação de vista, ele não poderia, nesta reunião, ter a vista prorrogada. O que já demonstra que houve algum problema e de alguma ordem. Então, como houve, estava nos autos o voto e o próprio conselheiro Bedran, ao encaminhar a procuradoria e informa que foram prolatados, foram prolatados dois votos já naquele caso, dado todos esses elementos que estavam nos autos, eu preferi, então, optar por considerar que ambos os votos foram efetivamente proferidos e considerar como dados os votos e, portanto, os conselheiros que o substituíram não poderiam votar. Eu queria só manifestar um... Realmente, essa questão é uma questão controversa. Aqui no conselho, nós já tivemos das várias matizes dessas questões aqui tratadas. Mesmo com relação ao voto formal de um conselheiro que peça a vista, muitas vezes, só o fato de ele ter apresentado o voto não quer dizer que ele votou. Quando é deliberada mesmo que ele apresente o voto final dele, mantendo a posição do voto dele, mudando em função de um voto de um outro conselheiro, portanto, o voto que ficou constante lá no processo dele, ele não votou daquela forma, ele votou depois acompanhando o outro relator. Já aconteceu casos aqui no conselho, sim. Na mesma relação com a relação à análise, a análise do conselheiro, quando os conselheiros, outras vezes, quiseram deixar claro que aquela análise era o seu voto final, ele pedia para a constanhata que aquela análise era o voto dele, até porque ele estava saindo, que fez questão de colocar. Como essa questão é controversa, eu acho que a gente tem que refletir muito bem com relação a esse assunto, que é um assunto aparentemente talvez não tão complexo quanto outros puderam vir, de naturezas que envolvem, por exemplo, questões societárias, então, as mais importantes, por uma pequena interpretação que a gente vinha dar, constanhata ou não constanhata, valeu aquilo como voto, como análise ou não, a gente pode estar tomando a decisão hoje, que eu acho muito mais complexa. Então, em função disso, presidente, eu gostaria de pedir vista dessa matéria. e eu só queria fazer uma consideração para a doutora Fernanda, sobre, que é uma dúvida que eu tenho, que é onde o Paulo está colocando, essa questão do desentranhamento do processo de uma análise, no caso específico. muito embora eu não tenha chegado ao ponto se o voto votou ou não votou, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, não desentranhar, não, ainda que não tenha sido votado, eu acho que isso aí como é uma matéria de fato, ele está ali dentro, enfim, não faz sentido desentranhar, que faz parte, mas eu entendo isso, mas, enfim, o senhor já pediu isso, eu também tinha dúvida, mas... Eu não vou ter debate, você vai ter que construir um voto, mas eu também entendi, viu, Paulucci, no caso da posição do Zerbone, que, de fato, nas duas posições, houveram os votos, né? Quer dizer, houveram as análises nas duas questões. Então, nesse caso, a questão do Zerbone é quase, vamos dizer assim, colocar de que, de fato, nós podemos reconhecer de que, nesses dois casos, aconteceu os dois votos. Quer dizer, há tranquilidade para isso. Como agora a Fabiana está cuidando bem da ata, eu tenho certeza que isso vai acontecer daqui para frente, né? É, até porque, segundo... Sim. O conselheiro consta no memorando do doutor Guedran, encaminhado à procuradoria... A descrição de que houve os votos. Ah, pode ter errado. O que eu coloquei é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Teve uma matéria que eu fiz um voto explícito. Estava lá no processo. Depois, o próprio Rodrigo Zerbone fez um outro voto, eu retirei o meu, mas, contando para ele, eu votei com o senhor Zerbone. O fato de ter o voto escrito, e não ter a presença, nem eu apresentei ele aqui e tudo, mas, na deliberação final, não for o voto, esse voto meu está lá por tamanho, não é o meu voto. É a mesma coisa, tem que ficar lá, lógico. Mas não foi o voto, a decisão foi diferente. Como esse processo não transitou ainda, até o final, para a gente saber, logicamente, você olhar pelo lado da análise, se tem uma análise, e alguém contestou aquela análise, porque a análise está lá, como se fosse o voto do conselheiro. Então, o mesmo conselheiro não está aqui, a gente tem que interpretar, se aquilo é voto, não é voto, se eu posso alterar, se eu posso alterar, se eu posso trazer um novo. Então, como já aconteceu várias das decisões aqui do conselho, quando o conselheiro não ratificou em ata, que aquela análise dele, ele queria que a análise constasse como voto. Já aconteceu um caso aqui, que nós pegamos, que o conselheiro Plinio fez questão de colocar que aquela análise que ele estava apresentando era o voto final dele, porque ele sabia que estava chegando no final do mandato dele, e não teria tempo. Eu não pude votar, entendeu? Então, tem casos e casos, a gente tem que analisar mesmo. Posso passar mais um ponto, senhor presidente? Sobre o desentranhamento, só para relembrar aqui que o conselho, esse colegiado, na reunião número 356, mediante a aprovação do voto número 19 da conselheira Emília, que transcreva o seguinte, sem ser certo. Por fim, é de se observar o equivocado ajuntado a estes aulas da análise número 49-2007 do conselheiro Plinio, de 11 de novembro de 2007, formulada pelo então conselheiro Plinio de Aguiar, Júnior, relator da época da matéria referente ao presente recurso administrativo. Isso porque a matéria, objeto deste relato, foi retirada da pauta número 461 da reunião do conselho diretor, realizada em 28 de novembro de 2007, conforme consignado no item 3.1 de sua ata. Nesse sentido, seguindo a linha de entendimento já adotada por este conselho diretor, no sentido de que análise ou voto não apresentado a este órgão colegiado não cumpre a sua finalidade, propõe determinar a desanexação e demais providências cabíveis da análise número 49. Então, tem precedente do conselho de retirar, sim, dos autos, a análise não constante em atos. Mas isso aí é diferente, pelo que você leu, não se trata, não é a mesma coisa. está dizendo que não foi apresentado na reunião o voto. É porque não constou em atos. No fundo, a gente vai ter que decidir se foi proferido ou não. Se não foi proferido o voto, não há problema em se desentranhar numa empresa. Mas vamos esperar a continuação do julgamento. Então, pedido de vistas ao conselheiro Jarbas Valente. Pauta do conselheiro Jarbas Valente, item 4.1. Recurso administrativo, processo número 53500-024-537-2007, Claro e Easy Tone, Telecomunicações Limitada. Obrigado. Aqui um recurso administrativo da BCP e a Mericel, que hoje compõe o Grupo Claro, quanto decisão dos preentes de serviços públicos, que, por meio do despacho 4.389-2012, decidiu arquivar a reclamação administrativa da Claro, por meio das duas empresas, em desfavor da Easy Tone Telecomunicações SA, referente à reclamação, à prática de revenda de serviços de telecomunicações. A Claro argumenta que foi constatada uma normalidade no perfil do tráfego de utilização da Easy Tone, pois, das 1.377 linhas adquiridas, 1.200 estavam em áreas de numeração, nas quais tal empresa não estava estabelecida comercialmente, perfil esse que não se enquadra em um critério normal ou razoável de consumo mensal do tráfego, que esse padrão de distribuição geográfica, capilaridade, os volumes contratados, que são múltiplos de 30 linhas e uns, no perfil de tráfego são o tipo de uma operação de serviço de telefone de longa distância, e não de um cliente cooperativo. Declarou, após um levantamento do tráfego apurado, em Detraf, verificou que praticamente não havia tráfego sendo cruçado nas rotas até a conexão das empresas. E, comparando esse tráfego com o volume de tráfego VC1, encaminhado por força do contrato cooperativo assinado, ficou caracterizado, na visão da Claro, o desvio de tráfego do contrato de conexão para o contrato SMP. E há dois que a Isetone, antecipando essa visão que a Claro já tinha, socorreu do Poder Judiciário para manter o contrato do SMP assinado com o grupo Claro. como está entendendo que há um desvio na visão da Claro dessas ligações, realizando, então, revenda de minutos, ela requeriu à Superintendência de Serviço Público, a instauração do competente procedimento de averiguação em fastas de Tony e a remessa dos autos após a devida instrução ao Ministério Público Federal para fins de instauração de ação penal e a abertura do processo de apuração de descumprimento no pado em desfavor da noticiada. A área até que, então, notificou a Isetone para apresentar sua defesa. A Isetone alega que, a Claro não apresentou nenhuma prova baseada apenas em lações e alterações de tráfico, não tem nenhuma prova material que caracteriza as graves acusações em face da Isetone. Também deixa claro que a prestação do SMP firmado com a Isetone com a Claro não tem outro propósito senão a utilização do serviço pela própria empresa diretamente pelos seus funcionários e indiretamente pelos seus representantes comerciais em todos os estados da federação porque ela é uma prestadora do serviço da STFC em longa instância nacional e internacional e local em todo o território nacional. E ela usa isso para lançamento de uma campanha que ela tinha feito chamada Mobile Market da Isetone chamadas VC Móvel que deu entre os meses de maio e setembro de 2007. A campanha não se confunde com revenda de serviço posto que consistia no envio de mensagem sonal de lançamento da própria Isetone e isso caracterizado como ela na qualidade provedora de SBA. No que tem as alegações da Claro de perfil de uso da Isetone não cercada em critérios de razoabilidade ou que seja normal em termos de consumo a denunciante desconhece segundo a Isetone os projetos da própria Isetone que uma que acabei de falar do Mobile Market e outros que dos 1.377 linhas adquiridas só foram compradas nessa quantidade na época isso a Isetone está dizendo porque o valor ofertado foi de 18 centavos de real por minuto e estava condicionado a aquisição de um número de linhas que pudesse ter acesso a essa promoção caso não fosse teria que pagar um real por cada chamada por isso que ela teve que contratar a quantidade que foi estipulada e aceitou isso no contrato poder ter autorização da STF-100 em todas as regiões ela tem seus canais indiretos atende o Brasil todo então tem chamada de todo local que o tráfego existente hoje é superior à média informada pela Claro conforme os detráfegos emitidos por ela própria e aí caracteriza aqui o que tem nos detráfegos tanto entrante quanto saínte mostrar que existe uma média normal do que estava acontecendo e declarou que ela só entrou com as mídias judiciais apresentada por Exitone porque estava havendo uma possibilidade do rompimento do cumprimento da oferta inicialmente oferecida nos valores que estavam estipulados de 18 centavos não um real então em função disso ela entrou na justiça por causa das questões de uso indevido do serviço então ela solicita que seja arquivado os autos considerando que a denunciar não apresentou qualquer prova material clara dessa revenda e aplica aqui que as estimativas de perfis e comparações não batem com o Exitone e as inconsistências alegadas os dados foram apresentados pela própria Claro bom aí a área teca como é de praxe convidou as duas empresas para que pudessem discutir não na realidade para compor conflitos mas para poder ter entendimento de uma que fazia uma denúncia para uma ou outra empresa de telecomunicações que a sua usuária de um serviço e as questões também que envolvia interconexão mas sem estar como fosse compor um conflito mas compor um conflito no sentido lado senso para tentar chegar a uma solução nessa reunião a Claro apresentou um estudo elaborado por uma empresa Meuse Solutions alegando que ali estariam evidenciados as provas materiais dessas condutas imputadas da denunciada a Exitonio Soturno reafirmou não proceder ao argumento da prática referendada que foi apresentada nessa reunião eu diria assim talvez de conciliação ou de tirar dúvidas mesmo assim a área teca deu 10 dias para que as partes pudessem chegar no contento a Claro em função disso protocolizou o estudo que foi mencionado na reunião na tentativa da solução desse problema aduziu que o referido estudo não constitui prova estranha objeto da denunciante e queria que esse fizesse parte do processo como prova por sua vez a Exitonio solicitou o dilação do prazo para apresentação da manifestação acerca do estudo acostado foi dado 30 dias e ela apresentou então a elaboração do seu contralaudo adotando os seguintes procedimentos rastreamento inverso de todas as chamadas cursadas pelas linhas da CMP da denunciante em especial aquelas apontadas no material e a obtenção de todos os CDRs emitidas por cada um dos terminais a Claro vem faz alegações adicionais ficando dizendo que foi surpresa ter convocado para a reunião de composição do conflito porque nos tratava de conflito mas da denúncia da Claro contra a Exitonio então haveria que está chamando e caberia a Anatel então usar a sua fiscalização para comprovar não cabe a Claro trazer provas materiais no processo Anatel se tivesse dúvida então tinha que buscar então as provas que a Exitonio também não apresentou prova nenhuma com relação aos altíssimos tráfego etc e que montou os outros elementos ela ratifica então a sua solicitação constante quando dá reclamação que aqui eu já relatei a Aretec então apresenta de novo a Exitonio em função disso também faz novas alegações adicionais para apresentar então as suas alegações que foram identificadas pela Claro quatro chamadas que teriam sido terminadas em suas redes por meio de terminais adquiridas Exitonio para os próprios quais de fato estão instalados em cellbox para a realização de campanhas de mobile marketing e foi descrevendo um por um do que aconteceu destacou que realizou uma campanha de varredura isso aqui é importante em seu soft switch não encontrou registro CDR de aludidas chamadas constatando-se assim que não teriam sido originadas por usuários da Exitonio nem diretos nem indiretos solicitou que após tal constatação suspeitou e depois concluiu que o tech prefix código de encaminhamento do seu media gateway poderia ter sido violado por algum hacker para encaminhamento de aludida chamada que pode ter sido contratado inclusive sem qualquer ciência pela guerra internacional contratada pela própria operadora móvel indicada pela Claro e em 13 de 3 de 2008 realizou reunião com os consultores externos responsáveis pela manutenção e gestão de segurança de sua rede NGN da Exitone empresa Virta e Resolve na qual se constatou que o media gateway hidratrópico que compõe sua rede tinha acesso remoto via internet a pedida fabricante para realização de atualizações e manutenção se poderia por ali então ter havido uma entrada de qualquer hacker também nessa reunião verificou que em dezembro realmente ocorreu uma forte estabilidade nos seus equipamentos fornecidos pela Trópico acostou os e-mails enviados ao fornecedor dos equipamentos que confirmou efetiva possibilidade da rede ter sido escravizada e utilizada numa fonte para gerar essa possibilidade de tráfego escraeceu o quesitor cuidou ainda de cientificar as referidas operadoras móveis do ocorrido porque não seria de responsabilidade dela e que demonstrado reconhecido e resolvido pelo fabricante a vulnerabilidade ocasionada no seu uso indevido do seu possível gateway mesmo assim a superintendência solicitou que fosse apresentado o laudo técnico que comprovasse a veracidade das informações apresentadas pela Exitone a Exitone protocolizou junto a Anatel o laudo técnico elaborado pela Trópico Sistema de Telecomunicações que eu não vou aqui relatar mas atesta tudo que eu acabei aqui de relatar esclarecendo claramente o que aconteceu e as modificações e que isso pode estar é difícil de imaginar onde aconteceu suponho que pode ter sido até nas chamadas que aconteceram originadas no Peru a Claro vem então mais uma vez na sua manifestação dizer que isso é uma prova material que foi por culpa então da própria Exitone então que estava vendo e que é um que aclara a manifestação dela no sentido que houve então alteração do tráfico e foi um uso devido que a Exitone então teria que arcar caso a Anatel não entenda isso que a Anatel então arquive a reclamação ou então abre o processo pado e finalmente encaminha o Ministério do Público Federal das alegações finais da Exitone ela mais uma vez traz que esse acontecido também já aconteceu entre a Claro e a Trânsito em análise em que o caso considerou que os argumentos também apresentados pela Claro não foram suficientemente claros para que pudessem de modo irrefutável com os documentos apresentados pela Claro que são os mesmos aqui também contra a Exitone no caso da Trânsito fosse levada a cabo então seja dado o mesmo tratamento que foi dado pela Anatel no caso da Trânsito aí vem o informe da área técnica final depois de tudo isso onde que as partes que a partir da denúncia de comportamento anormal que a Claro alegou e as comprovações trazidas nos autos também pela Exitone a documentação trazida também pela Claro pelos estudos que foram apresentados e aqui apresentados e aceitos pela superintendência mas que é evidente que a descrição do comportamento de tráfico normal simplesmente não caracteriza uma prática de conduta ilegal por parte da denunciada a Aratec também caracteriza que o referido estudo apresentado pela Cara estava em formato de PowerPoint trazendo apenas uma descrição das operações internacionais sem trazer dados concretos quanto a a materialização de uma de uma conduta indevida da Exitone que a Exitone contestou as acusações clarecendo que em função desses acessos móveis adquiridos como é que é utilizado no Brasil todo de onde vem o tráfico que ela usa sua interconexão por parte da rede da CTBC e que também levantou a questão onde ficou aqui demonstrado por um dos fabricantes da possibilidade da fraude ter existido e a fraude então não seria de responsabilidade da Exitone então registra que a Claro também denunciou foi na época em 1 de 4 de 2008 a Trânsito pela mesma conduta imputada agora a Exitone qual seja que a denunciada vinha se utilizando do serviço contratado Junta Claro para encaminhar a ligações internacionais como se locais fosse sendo que a violação ocorria nos casos de clientes internacionais em home na rede da Claro esse fato foi analisado na época pela Superintendência de Serviços Privados no informe 625 de 28 de 2009 que propôs o arquivamento do processo uma vez não ocorrida a comprovação dos fatos denunciados pela Claro assim a SPB concluiu que tendo em vista a não comprovação dos fatos narrados pela Claro quanto a conduta ilegal praticada pela Exitone de reoriginação ou revenda de tráfico propôs o arquivamento do processo com base no artigo 41 do regimento interno parecida a procuradoria os autos foram então emitidos a procuradoria exarou um parecer 365 sugerindo a abertura de prazo às obras Claro para comprovar as possíveis irregularidades noticiadas se após essa oportunidade ainda assim a empresa reclamada não demonstrar o desvio de tráfico alegado outra solução não restará senão o arquivamento dos autos seguindo o prinitivo da procuradoria a Arateca notificou novamente a Claro por meio do ofício 61 de 23 do quadro de 2012 para que comprovasse as possíveis irregularidades a Claro manifestou quanto essa questão reafirmando as argumentações ora trazidas com relação a normalidade do perfil o estudo tinha sido apresentado os mesmos dados que foi sim no entanto segundo a SPB apresentar dados concretos que comprovavam então a conduta inadequada da Exitone nas mesmas considerações entendo que a Claro apresenta suas alegações nos seus recursos que o perfil utilizado pelo Exitone não se enquadra em um critério minimamente razoável salienta durante a vigência desse contrato a única empresa com características semelhantes que podia estar usando esses recursos era a própria Exitone Junta Claro e assim vai a Exitone ao ser notificada apresentou suas contrarrazões como aqui já relatado e analisando então os autos à luz do que foi apresentado verifiquem que as razões apresentadas pela Claro realmente são insuficientes para reformar a decisão da superintendência isto porque a prestadora não apresenta argumentos ou provas capazes de comprovar a prestagem da acusação ora feita a Exitone então um dado apenas apresentado por uma consultoria em formato de powerpoint sem identificar claramente por onde estaria entrando e saindo esse tráfico com as devidas comprovações não foi suficiente que as legações então da recorrente não trazem qualquer fato novo ou circunstância relevante isso ativa a reforma da decisão recorrida surgir então no mérito negar provimento ou recurso até porque também em caso semelhante como já demonstrado a SPV no caso da Trânsito também tomou a mesma decisão então fruto disso propõe o conhecimento do recurso administrativo e no mérito negar o provimento mantendo integralmente a decisão ora recorrida o relato debate eu passo pista senhor presidente ok 4.1 vistas ao conselheiro Marcos Paulucci item 4.16 processo número 53500006009 de 2010 recurso administrativo interessado CTBC Telecom processo em pedido de vista conselheiro relator Rodrigo Zerboni pautado na reunião do conselho de número 669 foi concedida a vista ao conselheiro Jarbas Alente bom eu tinha até apresentado um voto anteriormente diferente do que eu acabei de apresentar agora aqui distribuí aos conselheiros essa matéria foi relatada pelo conselheiro Rodrigo Zerboni é um recurso da CTBC contra a decisão de um despacho primeiro despacho da SPB que aplicou a operadora várias várias penalidades em função de alguns descumprimentos previstos na regulamentação o superintendente depois dela ter apresentado o recurso no primeiro despacho altera o valor da multa anteriormente aplicada de 1.067.000 para 1.065.000 e também altera alguns dos itens do seu despacho anterior e publica um novo despacho o relator então propõe conhecer do recurso administrativo exarado pela com pedido de efeito expensivo revisto pelo despacho novo 2.808 exarado pelo superintendente de serviços públicos para no método negar o provimento determinar os superintendentes de serviços públicos que na hipótese de não comprovada a concessão de créditos aos assinantes prejudicados apura a liquidez dos valores para identificar se tem que ir ao fundo FTD difuso ou não relativamente a propulsão contida na linha A não obstante a existência de outros julgados desta corte fazendo prevalecer apenas o recurso administrativo quanto os termos da decisão posterior no caso ordem a preço manifesto me favorável ao posicionamento definido pelo conselheiro relator justifico minha posição posto que ao final do despacho 2.808 verifiquei que o superintendente fez ressalva no sentido de admitir recurso unicamente contra a parcela objeto da alteração do referido despacho dando a entender claramente que o recurso contra as demais posições do despacho deveriam ser mantidas e ele manteve a posição dele e não voltou atrás então nesse caso com vista a preservar as prerrogativas inerentes na defesa peculiares ao presente caso manifesto favorávelmente a posição hoje firmada nesse caso pelo conselheiro relator eu voto debate posso votar eu voto um conselheiro zerbone um relator bom Jarbas aqui está acompanhando zerbone também então também voto com um relator 4.16 conhece nega aprovimento o recurso administrativo e determina demais providências nos termos de análise do relator nesse momento então estamos encerrando a reunião número 676 do dia 22 de novembro de 2012 passaremos agora para as matérias administrativas a qual não será transmitida boa tarde obrigado o o o o o o o o o Obrigado.